Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma tendência que tem ganhado o coração de milhares de noivas e que eu particularmente adoro e acho super aconchegante, que é casar em casa. E pra falar sobre esse assunto que é tão especial, eu vim num lugar muito especial que é a Casa Quintal, aqui em São Paulo, uma casa toda criada, pensada justamente pra isso, pros noivos e os convidados se sentirem super aconchegantes, se sentirem em casa mesmo. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e deixa o seu like, já se inscreve, ativa as notificações e vem vendo. Eu acho muito aconchegante esse clima de casar em casa, essa coisa toda assim fofinha. E pra me ajudar a falar sobre esse tema pra vocês, eu toquei com a Bianca, que é aqui da Casa Quintal e ela tem muita experiência em casar em casa, né Vi? Temos. Então eu trouxe a Bianca pra dar várias dicas junto comigo aqui pra vocês e eu acho assim, a primeira coisa de casar em casa é pensar na casa, né? Sim, com certeza. Ah, vou casar em casa, o que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Número de convidados, estrutura, conta pra gente um pouquinho. A gente recebe aqui muita gente que tem vontade, essa vontade de casar em casa, mas casar em casa acaba dando muito trabalho. Se você pensar que você tem que pensar em todos os detalhes de um casamento, quem não trabalha com isso e vai casar uma vez só na vida, acaba se perdendo um pouco nisso. Então a gente oferece o pacote completo. E nesse pacote completo, uma das primeiras coisas que a gente fala que seria o ideal da pessoa pensar realmente é a questão da lista. Então a gente atende entre 80 e 250 convidados e daí, a partir daí, você pode pensar no seu cardápio. Então, ah, você vai casar com 80, 100 pessoas? Quer fazer um cardápio franco-americano? Ah, não, vou casar com 250, a gente atende no volante e assim a gente vai direcionando. Vai direcionando. Eu acho que o mais legal de casar em casa é justamente você poder fazer a cerimônia em casa, né? Eu sei que tem algumas noivas que já pensam assim, não, eu quero casar na igreja e depois eu quero ir pra minha casa e ficar o mais confortável possível. Mas eu acho que tem essa grande dica de já fazer a cerimônia no mesmo local, principalmente se você tem parentes mais idosos, aquelas pessoas que precisam um pouco mais do conforto, de ficar um pouco mais aconchegadas, né? Então, eu acho que essa é a grande dica, fazer a cerimônia no mesmo local da sua festa. E aí, tem aquela pergunta, Bi, que não quero calar, e se chove no grande dia, como que eu faço? É, e não é só que se chove, se tiver muito calor, se tiver frio, vento, porque o calor, às vezes, ele incomoda tanto quanto um dia de chuva. Então, eu acho que esse é o grande diferencial daqui, da Casa Quintal, porque a gente tem essa cara de ar livre, que parece que a gente tá realmente num lugar ao ar livre, mas com o conforto do ambiente climatizado. Então, não tem o problema de ter um plano B. Então, se você está em casa, eu acho que já tem que realmente ter um plano B pensado. O ar condicionado, a estrutura pra chuva. Sim, com certeza. Bom, então fica pra sua imaginação aí, criar a cerimônia dos seus sonhos. Eu sei que aqui rolaram vários casamentos personalizados também, e eu gosto muito, assim, desse toque vintage, dessa coisa mais romântica, mais casa mesmo. A gente já teve vó que chorou aqui na entrada do casamento. Porque a casa lembrava a casa dela em Minas, então, assim, é uma casa de verdade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito gostosa, que não é um cenário, um lugar que, ah, escolhi um lugar, um caixotão, e eu personalizei para o evento. Não. É uma casa de verdade, com história e tudo mais. Então, muitos convidados se emocionam de verdade aqui, é muito lindo. E uma coisa que eu sempre falo pras minhas noivinhas, assim, que eu vou repetir pra vocês o resto da vida, é que o casamento, gente, é um momento tão inesquecível na vida de um casal, de uma família inteira. Porque não é só o casal. A família inteira se emociona e participa junto. Então, assim, é bacana pensar em tudo com muito amor e carinho, né? Com certeza. Agora, eu gosto muito, assim, dos mimos e de pensar realmente em cada convidado. Como que essa pessoa vai vir pro casamento, se eu vou fazer um kit toalete, se eu vou fazer um mimo na mesa, uma carta, alguma coisa. E eu sou aquela pessoa, assim, que eu sempre penso no conforto dos outros. Como que você vai vir? Onde você vai ficar hospedado? Onde você vai colocar seu carro? Então, eu até estava perguntando, assim, pra Bianca, como que funciona essa coisa dos convidados em casa? É, aqui na Casa Quintal a gente tem um estacionamento colado de parede, então isso facilita muito. A gente nem precisa de valet, os noivos não contratam valet, porque é muito simples. As pessoas só já embicam ali, é pertinho. E outra coisa que hoje em dia está muito, muito forte, cada vez mais, é a questão dos aplicativos. Então, a gente tem muitos noivos que fazem parcerias com todos esses aplicativos. É, e daí, por quê? Incentiva a pessoa a poder vir, curtir a festa, beber, enfim. Segurança, né? É, e como a Casa Quintal é muito central, facilita, porque as pessoas estão meio que, não estão tão longe do seu destino final. Então, essa parte do aplicativo, cada vez mais, está crescendo pra gente, assim. Então, os noivos criam uma... é como se fosse uma hashtag, né? Então, por exemplo, Bianca e Rodrigo, meu marido, é casamento Bianca e Rodrigo. E daí, eles entram no Uber, Cabify, 99, o que seja, e tem um desconto X que é relacionado ao casamento. Então, isso é uma tendência que está bem forte. A gente vai crescer, né? Vai. Gente, sempre pensem nisso, não aos convidados, sabe? Eu sei que a gente, às vezes, quando fica noiva, fica muito assim, Ai, é tanta coisa, é tanto detalhe. Mas pensa com carinho dos seus convidados. Eu tenho certeza que eles vão amar todos esses cuidados que vocês vão ter com eles. E agora, a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, muito, muito. E, gente, esse lugar é muito especial pra gente falar sobre esse tema, que é a decoração da casa. Então, viemos pra um lugar especial pra falar de decoração de casamento pra vocês. E eu acho que a decoração é a parte mais gostosa do casamento. Eu não sei, foi a minha parte preferida. E eu acho, assim, que casar em casa traz essa coisa, assim, de você trazer elementos que lembrem mesmo a nossa história com o casal, porta-retrato, imagens que remetam ao casal. Eu tava vendo aqui que tem uma máquina de escrever bem antiga, né? Então, assim, trazer esses elementos, assim, que fazem parte da história de vocês mesmas. Eu vi que aqui na Casa Quintal tem várias decorações já prontas pro casal. Como que fluiu essa história toda de vocês, assim? Como que vocês pensaram em algumas decorações que já tem um ambiente pronto, né, Bi? É, aqui, assim, a gente valoriza muito essa questão de personalizar. Então, a gente tem vários porta-retratos, os casais trazem as fotos deles, da família, depende, né, cada um. E esses pontos pessoais, eles vão trazendo muita personalidade pra festa, né? Você falou da máquina de escrever, ela foi do pai do meu sogro. Então, assim, tá na família há muitos anos. A gente tem muitas coisas na casa que foram das nossas famílias e que estão com a gente há muito tempo. E, do mesmo jeito que a gente trouxe coisas nossas, pessoais, que têm carinho envolvido, os noivos muitas vezes trazem coisas deles. Então, ah, o noivo é músico, ele coloca uma partitura aqui no armário de bem casados. Coisas desse tipo. A gente tem muito essa participação dos noivos. E daí também, a decoração já tem esse ar mais vintage, mais... Um pouco chique também. Exatamente. E daí depende muito, ah, da estação do ano que a gente tá, então vamos pra uma coisa mais colorida, menos colorida. E a gente tem, tô falando de decoração, nem é minha praia, mas a gente tem uma equipe super bacana de decoração que é uma das reuniões que os noivos fazem. E que daí eles trazem fotos de inspirações, o que eles já imaginam pro dia. E elas também direcionam o que poderia fazer na casa que já valoriza o ambiente. Tem algumas noivas, tipo assim, eu fui essa noiva, tá? Que eu não tinha noção nenhuma da decoração que eu queria. Eu não tinha noção de flores, eu tô vendo aqui agora, super linda. Eu não tinha noção de nada, assim. E eu acho que muitas noivas vêm assim, né? Tipo, ou então elas já vêm com aquelas fotinhas no celular, ah, eu quero assim, eu quero assado. Então, assim, tem algum estilo de decoração além do vintage pra quem quer casar em casa mesmo? Embora eu já tenha algumas ideias aqui na minha cabeça. Tem, tem muita... Na verdade, assim, hoje em dia com esse mundo do Instagram, fotos, Pinterest, essas coisas, muitas noivas já vêm com uma decoração mais idealizada. Mas quem vem sem noção nenhuma ou realmente não é desse mundo, ou até tem gente que nem gosta muito dessa parte. que fala, ah, eu quero uma coisa que fique em nossa cara, nós somos meio que assim. As meninas da decoração entendem muito disso. Então, elas acabam direcionando, elas vão mostrando fotos e eles falam, ah, isso eu gosto, aquilo eu não gosto. E daí, por aí, elas definem. Vou te fazer uma pergunta bem saia justa mesmo. Tem algum casamento, assim, que foi a decoração xodó de vocês? Ou que as noivas todas pedem a mesma decoração? Na verdade, a gente não tem um casamento que seja... Um guia, vai, ah, não todo mundo quer uma decoração assim. Mas a gente tem um estilo próprio, que as pessoas acabam escolhendo dentro dessa mesma historinha. E a gente tem alguns casamentos mais diferentes, de noivas que já vieram com uma ideia. A gente tem uma noiva que casou aqui, que ela vinha desse mundo de botânica, então a mesa era toda verde. A gente tem noiva que escolhe não colocar bolo. Então, tem algumas noivas que pedem coisas mais diferentes e tem algumas noivas que ficam mais ou menos que no estilo que a gente já costuma trabalhar mais. Então, acho que vocês podem passar aí algumas imagens de alguns casamentos. Mas eu sou suspeita, eu acho todos lindos. Então... Eu também sou suspeita, gente. Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual o estilo favorito de vocês, hein? Casar em casa, gente, me traz essa coisa do conforto, né? De trazer o conforto para os nossos convidados. Acho muito importante a gente pensar assim e criar ambientes para todos, para todo mundo se sentir bem no seu casamento. Então, ter lá, por exemplo, um espaço café para os seus convidados. Ter espacinhos assim para eles poderem circular. E a gente está num espaço super aconchegante que eu estou me sentindo em casa, Bianca. Conta pra gente. É, aqui a gente... A famosa sala da vovó, que é um ambiente super gostosinho. Porque quem casa aqui não necessariamente pensa numa festa... Ah, eu quero uma festa balada. Que é também a parte da balada, mas é um lugar de... Onde a festa do casamento é um lugar onde as pessoas se reencontram. Então, família que não se vê há um tempão. Quer conversar. Quer bater papo, amigos de longa data que só se encontram em casamentos. Então, a gente acha muito importante que existam espaços onde as pessoas possam bater papo, conversar. Que não está assim, ah, não, eu estou no meio da balada, eu estou no meio da pista, música alta, enfim. Não consigo ouvir ninguém, é. Quem nunca foi num casamento que você encontrou pessoas queridas e que você mal conseguiu conversar porque não dava. Então, assim, a gente, na Casa Quintal, ela é toda pensada e tem ambientes para cada coisa. Então, assim, é como se a festa fosse evoluindo. Então, ela começa lá embaixo, que é o coração da casa, as pessoas estão batendo papo, ela vai indo, as pessoas vão para a pista e ela termina aqui na sala da vovó, onde a gente serve o café. Então, é aquele momento final, despedida, realmente como se você estivesse casando na sua própria casa, que você serviria um cafezinho no final para as pessoas na sua sala e para despedir gostoso. Eu acho muito gostoso esses ambientes, principalmente, assim, se você tem aqueles parentes mais idosos, aquela vovozinha, você tem que pensar nela. Ela não vai querer ficar lá no meio da zoeira, do som. Então, já cria um ambiente de café, uma mesinha de dozes, bebidinhas, comida, essas coisinhas todas, né? Exatamente. Que é tão gostoso. E agora eu quero falar sobre um assunto que, literalmente, é um dos mais gostosos da festa, que é o bufê de casamento, né? Então, se você está pensando em fazer um casamento em casa, tem que pensar detalhadamente no seu bufê. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em bufê de casamento, é pensar qual é o estilo da sua família, o que eles gostam de comer, né? Eu sei, porque no meu próprio casamento, eu fiz um dinner food, assim, comidinhas mais rápidas, e eu lembro que teve gente que saiu falando, ai, Beto, porque você não fez... A minha família é italiana, só pra você entender. Porque você não fez uma comida mais pesada, uma coisa... Porque eu segui aquela regrinha básica das estações do ano, que eu acho que tem. Por exemplo, assim, ah, se você vai casar no verão, por exemplo, vale muito mais a pena você fazer comidinhas mais leves, comidinhas mais rápidas. E o inverno, ele já tem essa coisa, assim, da comida mais pesada, de um vinho, de uma coisa mais encortada. E aí, Beto, ok, eu tenho... Vou casar em casa, como que eu faço pra fazer o meu bufê de casamento? Eu acho que primeiro você tem que pensar na sua cozinha, porque é uma cozinha industrial, porque um casamento é bem importante, você tem também um chefe especialista, então daqui a pouco, se você não tem lugar na sua casa, busca uma outra referência pra fazer o seu bufê. Não tenta fazer tudo sozinho, senão você vai ficar louca. Aqui na casa, aqui em tal, você já tem, além de um chefe, tem toda a preparação pra fazer a gastronomia do dia, que eu acho que é muito legal isso, gente. Você já pegar um lugar que tenha tudo pronto pro seu casamento, você fica lá, livre, leve, linda. Como que funciona, assim, essa coisa do bufê? O que as noivas mais têm pedido aqui pra você? Tem algum tipo de gastronomia que combina mais com esse estilo de casamento? Ou é liberado, assim, de acordo com o gosto de cada um? Aqui na casa, aqui em tal, a gente tem muita preocupação com a parte da gastronomia. E sempre foi uma preocupação muito grande que não fosse uma coisa assim, ah, não, é uma grife. Não, é um negócio que, assim, a gente quer que as pessoas venham e comam bem, que seja uma comida gostosa, sabe? Aquela comida que você come e fala... É comida de... É, comida gostosa, mas com requinte, claro. Não é uma comida de todo dia, né? É uma comida gostosa, mas que seja especial. Então a gente tem três cardápios, e dois cardápios dele são volantes, que pras festas maiores ele faz muito sentido. Qual que é a diferença, a gente fala a diferença mais importante entre você escolher o bufê, um franco-americano, ou você escolher o volante, é a dinâmica da festa. Então, eu acho que isso se você for casar na sua casa ou se você for casar aqui. Porque se você vai fazer um casamento que é um jantar, as pessoas ficam, ah, chegaram, se cumprimentaram, se viram, sentar, jantar, entrada, até a sobremesa, e as pessoas ficam sentadas, de fato, jantando, e depois começa aquele momento curtir a festa. Se você faz um casamento nos cardápios volantes, a festa já é toda mais descontraída do começo até o final. Então, desde o cardápio até a curtição mesmo da festa, ela já é mais descontraída. Então, aqui na casa quintal, os cardápios volantes, eles são servidos na casa inteira. Se você estiver sentado lá fora na jabuticabeira, se você estiver na pista já lá em cima, ou você estiver aqui na sala da vovó, o garçom vai vir com os bols servindo. Isso é muito importante pensar, né? É uma festa toda mais descontraída. Não tem aquele momento jantar, momento curtir a casa. E eu acho que a noiva também pode criar os ambientes, que nem a gente falou antes do conforto, de ter o espaço café, daqui a pouco criar o espaço, mesa de doces, bolo e tudo mais, tudo que tem direito, né? Porque você vai dar em casa que não merece, tá? Não é? É exatamente isso. E as pessoas curtem muito esse... As pessoas já esperam até, né? De um casamento, tipo, comer gostoso, depois os doces gostosos, essa finalização. Todo mundo espera um bem casado na saída. Todo mundo, gente, por favor. Então, a gente até brinca que tem algumas noivas poucas, na verdade, mas que fala, será que eu ouzo aqui? Você fala, hum, você vai frustrar algumas pessoas, né? Tipo, você trocar o bem casado por alguma outra coisa, você acaba quebrando a expectativa de algumas pessoas. Mas isso é de cada noiva, a gente tem que fazer o que você gosta, né? Se você não quiser, também, tudo bem. E na recepção também, né? Eu acho muito bacana, assim, não deixar os seus convidados esperando, porque normalmente o convidado, ele já vem com fome. É. Dependendo do horário, então, do casamento? Por exemplo, assim, eu já vi noivas que foram casar, por exemplo, no meio-dia. Aí tá, os convidados até a hora, mulher principalmente, a gente vai até arrumar, vai fazer cabelo, vai fazer uí, vai fazer maquiagem, já bateu a hora do casamento, meio-dia, chegou lá, porque é com fome. Então, assim, tem noivas que se atrasam também. Então, assim, ter essa recepção para os convidados, umas bebidinhas, umas entradinhas, eu acho muito legal também. É, aqui a gente faz esse detalhamento da festa com os noivos. Então, ah, o que vai ser servido para a cerimônia? Ah, se os noivos já vêm de fora, fazem a cerimônia fora, o que é servido na chegada dos convidados? Então, tudo isso é definido numa reunião de roteiro com a nossa coordenadora, porque cada família pede uma coisa também. Isso é uma coisa, é, é pessoal. Claro que a gente, a gente dá os nossos direcionamentos, por exemplo, a gente não aconselha que inicie bebida alcoólica para a cerimônia. É uma coisa que a gente aconselha para todo mundo. Mas existem casais que falam, não, minha família é super tranquila, pode começar que não tem problema. Isso é uma coisa que cada casal sabe quem são seus convidados. Eu tenho noivos que são o oposto. Falo, nossa, quanto mais segurar, melhor, porque eu tenho uns amigos super animados. Na dúvida, põe água aromatizada, um suquinho. Agora, falamos assim, nessa parte de organização mesmo, porque a gente está falando de vifé de casamento, gastronomia, e aí na cabeça daquela noiva, eu quero fazer o meu casamento em casa, e normalmente a noiva, algumas noivas já entregam tudo assim, ah, organiza para mim, e tem noivas, tipo, que nem eu, que queria abraçar o mundo, e fazer tudo sozinha, e escolher todos os detalhes, pessoas levemente controladoras. Mas, eu acho muito importante, a gente selecionar os nossos fornecedores, e a gente ter uma pessoa, assim, de confiança mesmo, para ajudar a gente com a organização do casamento, uma assessora que vai lidar com, tipo, ah, o bifé do casamento, a decoração, isso, isso, aquilo, porque senão fica muita coisa, e a noiva, às vezes, não dá conta. Então, eu acho muito importante, assim, você ter uma equipe de fornecedores, existem já fornecedores que se conversam, e que já se combinam, assim, que já trabalharam juntos, e eu acho que flui muito melhor o casamento, até quando os fornecedores se conhecem tão bem, e queria saber de vocês, assim, como que é essa parte dos fornecedores aqui da casa, como que funciona? A gente, essa é uma parte que facilita demais para os noivos, porque a gente já tem esse filtro de fornecedores feitos, porque eu acho que a grande dificuldade de quem vai começar a montar seu casamento do zero, é justamente esse, ah, você vai provar um fornecedor X, doces, ah, você vai provar doces até mais fácil, né? A gente agora provou assim, mas assim, alguns fornecedores, você tem que conhecer várias, tipo, visitar várias pessoas para escolher um, aqui a gente já fez essa pré-seleção, então essa questão dos fornecedores, a gente já ter feito esse filtro, facilita muito para os noivos, então aqui a gente tem, em cinco reuniões, o casamento, ele é, ele é definido, não que isso perca personalidade, ele continua com a cara dos noivos, mas em cinco reuniões, noivos amam, porque é muito mais fácil, sem ser impessoal, então o primeiro dia é degustação do cardápio, então eles vêm aqui para decidir qual cardápio que eles vão escolher, na verdade eles já vêm para provar um dos cardápios, e convida quando tiver, quando você quiser, nossa, é uma delícia, vegana, vegana, ah, é verdade, a gente faz um cardápio especial, a gente faz algumas adaptações de cardápio, minha mãe é vegana, será que a gente faz algumas coisas? é isso que eu queria te perguntar também, a gente faz, a gente tem um cardápio vegetariano, a gente não tem um cardápio inteiro vegano, mas a gente tem um cardápio vegetariano, vai se adaptando, e a gente pode ir se adaptando, até porque é normal, a gente nunca teve uma festa inteira vegana, mas a gente já teve algumas, por exemplo, a gente já teve uma mãe vegana, então a gente, ah, na entradinha tinha que ter alguma preocupação com ela, ah, na outra, então vai fazendo pontualmente, isso é uma coisa que cada casal entende, tem casal que fala, não, a gente vai por esse lado, e pronto, tem casal que não, fala, não, eu quero ter preocupação, a gente direciona muito que coloquem aqueles cardápiozinhos na mesa, porque para quem não come determinada coisa, você já consegue saber o que esperar, até para você escolher o que você quer comer, é, é, acho que para qualquer pessoa funciona, e para quem tem restrição, e hoje em dia muita gente tem restrição, depois tem a reunião dos doces, que é a degustação dos doces, que é uma delícia, a gente tem uma reunião com a decoração, a gente já comentou em decoração, todos esses detalhes, depois a gente tem a escolha de músicas com o DJ, então, um tanto, tem noivos que fazem a playlist que vai tocar lá embaixo, que vão no detalhe, e tem noivos que dão uma direcionada para o DJ, tipo, ah, não, eu quero estilo X ou Y, e é mais ou menos isso, e na pista eu quero, sei lá o que, então, é uma coisa bem pessoal também, os noivos, o grau de envolvimento vai, pelo que os noivos, tem de estilo, e a última reunião é com a coordenação, que amarra todos os detalhes do que foi combinado para a festa, a gente tem muita confiança de que a festa sai com todos os detalhes pensados, porque tem uma pessoa que está cuidando disso no dia do seu casamento. Eu acho que casar em casa, gente, é muito confortável, é muito gostoso, mas para não ter estresse, que eu acho que assim, a noiva, ela tem que estar sempre plena, sabe, ela não pode ter nenhum estresse, ela tem que chegar no grande dia feliz, porque é a realização de um sonho, né, então para que o seu sonho seja perfeito, é importante você contar assim com a ajuda de outras pessoas, ter uma equipe pronta já, tanto de gastronomia, assessoria de casamento, enfim, tudo, gente, tudo, não é porque você vai casar em casa, que você vai abraçar tudo isso e fazer sozinha, e se chegar no seu casamento morto, não vai nem aproveitar a festa, vai sentar aqui, vai fazer a casa, não, então pense em tudo com muito carinho, e assim, se você quiser vir casar em casa, que a casa da quintal já está pronta para você, eu acho que é perfeito, porque você só chega em cinco reuniões, e você já mata tudo, você é uma noiva prática, e aí você tem tempo para pensar naqueles detalhezinhos, aquelas cartinhas que você quer escrever para o convidado, um convite, os detalhes que fazem toda a diferença, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, todos os contatos da casa vão estar aqui embaixo para vocês, e também quero deixar a dica de vocês assistirem lá o Instagram deles, porque tem várias decorações, várias fotos, às vezes eu fico horas lá stalkeando, e digo, ai gente, não precisa de casar de novo, Bianca, obrigada pelas dicas, já aprendi muito com você hoje aqui, já estou pensando em fazer minhas bondas, gente, aqui, e nós temos uma noiva que está lá também atrás das câmeras, eu já estou olhando para ela, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixem de ir lá conhecer a casa quintal, se vocês ainda não conhecem, beijo para vocês, e até os próximos vídeos. Tchau.